Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é o Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zé Calemos, tô esperando vocês lá, um beijão, valeu turma! 5 sortudos ganharam ingresso mais um CD para o show do Michel Teló nesse sábado em Arambaré. A promoção surpresa da Lagoa TV em parceria com a promotora do evento tem mais novidades. Se você está assistindo essa matéria, envie agora uma foto sua com um amigo para o WhatsApp da Lagoa TV e informe o seu nome completo e do seu amigo. Não esqueça de dizer porque vocês dois merecem ganhar um ingresso para o show do Michel Teló nesse sábado em Arambaré. As duas melhores frases levam dois ingressos cada, um para você e outro para o seu amigo, que pode ser namorado, esposa, primo, prima, irmão, irmã, quem você quiser que vá no show com você. Mas corre, é só até sexta, 24 de fevereiro, ao meio-dia. Não perde tempo e envia logo uma foto tua com um amigo para o número 999303734. Mas atenção, só vale para quem está assistindo essa matéria. Ah, e antes que a gente esqueça, confira os primeiros ganhadores. Josiane de Abreu Leite, Júlia Bastiane Alves, Bianca Duarte da Silva e Guacira Rafael. Não fique de fora dessa e ainda dê um presentão para quem você mais gosta nesse carnaval. Bom, quero participar dessa promoção aí desse show do Michel Teló, que não estou na minha cidade hoje, não estou em Itapes, estou em Rio Grande, estou trabalhando em Rio Grande. E quero muito ganhar esse ingresso aí para esse lindo show aí, quero ir prestigiar mesmo, esse show do Zasta e Michel Teló e estou enviando esse vídeo para vocês aí da Lacoa TV. Um grande abraço para todos, um beijo no coração de cada um. Valeu. Dali Michel Teló, tamo junto. Dali Michel Teló, tchau. Dali Michel Teló, tchau. Dali Michel Teló, tchau. Dali Michel Teló, tchau.